Maneirinha, o Trevinho falou pra vocês deixarem o like antes dele mostrar uma surpresa pra mim dentro da minha casa, beleza? Então vai, quando eu entrar na casa eu quero ver todo mundo deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, beleza? Então vamos lá, 3, 2, 1 e a grande surpresa! Feça a surpresa! É só uma piada pra você, Trevinho! Tá todos os seus amigos aqui reunidos, Ofinho, olha! Ah não, não gostei! Você reconhece cada um, né? É só você falar da língua potena, vai lá! Potena! Vai, vai, vai! Deixa o like, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho e agora fica com o vídeo, vai! Eu vou chegar em casa, ai meu Deus! Caraca, eu não sabia que o Ofinho era tão bom em escultura, ele fez uma auto-escultura dele! Ele é bom! Ah, o que que você tá fazendo aqui em casa, Mr. Mime? Eu não sabia que você era tão bom em escultura, Ofinho! Não, isso aí era uma estátua do Mr. Mime, por que que você transformou ela numa estátua da potena? Não, eu só olhei assim pro lado, assim, tá ligado? Aí eu olhei pra trás, eu pensei, nossa, o Ofinho fez uma escultura dele! Você sabe que era o Mr. Mime, né? Não era o Mr. Mime! Era o Mr. Mime, sim! Tá, Ofinho! Ah! Negócio é o seguinte, além de saber se culpir você mesmo, né, bastante, né? Aham! Aí a gente precisa ter um plano! Pera, que plano? Bom, você sabe que a gente tá meio que, tipo, ferrado, assim, um pouquinho ferrado, né? Não, não um pouquinho, a gente tá muito! O Warseus tá bem irritado com a gente, Trevinho! Então, você sabe, né, é que nem hoje de manhã, eu fui pra fora, do nada caiu um piano na minha frente! Pera, é um piano? É! E o que você fez? Ah, eu fui um pouquinho pra trás, tá ligado? Só que eu escutei de longe, assim, AAAAAAAH! Assim, sabe, eu estava, entendeu? Aí eu fui mais pra frente, né? Aham! Aí eu quase fui pisar pra frente, aí do nada apareceu um precipício na minha frente! Do nada, do nada! É, aí eu voltei pra trás, aí eu escutei de novo! Aí depois o Malcateia de Potiena veio atrás de mim, bem bravo O quê? O Malcateia do quê? De Potienas De quê? De Potienas Tá, mas daí, Ofinho... Eu vou embora, não quero saber da história mais! Contigo não tá acontecendo isso? Não, comigo também, só vão, não aconteceu nada! Tem certeza? É, eu tava andando e apareceu essa bike, tá ligado? Eu tava andando e eu fui quebrar um bloco de ferro e veio um bloco de diamante... Tem certeza? Uhum... Tá bom! Tá acontecendo as mesmas coisas! Caiu raio você também? Não foi raio, foi, tipo assim, uma montanha! Aí você correu de uma montanha gigantesca... Corre! Tá, mas daí eu tive uma ideia! Que ideia? Então, né, eu fui lá nos bosques, sabe, floridos, né? Aham! E aí eu fiquei esperando, 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 esperando... Aí apareceu o Celebi! Tá, o Celebi, tá, ele fica nas florestas mesmo! Então, daí eu capturei ele na Pokébola, né, que não tá comigo agora... Aham! E aí o que aconteceu? Eu falei assim, Celebi, ó, me leva até o Celebi do Ovo do Arceus, senão eu vou fazer você ser amigo, sabe, de qual Pokémon? De qual? Qual Pokémon? Daí eu falei, você vai ser amigo do Stumfisk! Aí ele ficou bem bravo e foi! É, daí ele me levou até o Pokémon que tinha o Ovo do Arceus! Peraí, você pegou o Ovo do Arceus? Aí eu peguei o Ovo do Arceus! E cadê o Ovo do Arceus? Tá ali, ó! Peraí, esse é o Ovo! Trevinho, isso é muita responsabilidade pra gente! Ah, mas tá mó seguro, ninguém vai achar que é o Ovo do Arceus aí! Sabe o quão perigoso isso é? Então, daí a minha ideia é o seguinte, entendeu? Ó, minha ideia é o seguinte, é a gente... Qual que é essa ideia? A gente faz o Arceus nascer e ele nunca vai saber que é nós, né? Aham! E aí, ele vai ficar do bem com a gente! E ele nunca vai ficar bravo com a gente! Nossa, Trevinho, você é o gênio! Tá, mas... Agora é só a gente segurar o Ovo de novo! É só pegar... Ah, não! Aqui! Voltou pra... Ah, não! Ah, não! Ali! Agora, quando eu descer, tá? Ah, não! Ah, não! Cadê? Tá aqui! É assim que se pega, ó! Trevinho, funcionou antes! Quando o Celebi me entregou! Mas eu acho que só o Celebi pode pegar, Trevinho! Ah, não! E agora? Ah, não! Vou chamar o Celebi! Não, voltou aqui pra dentro! Chama o Celebi! Mas é seu Pokémon, não o meu Pokémon! Não, é que tem que ser um Celebi aleatório, porque esse aqui não pode mais! Chama, sei lá, fala... Não vou falar! Fala! Ah, não! Não foi assim que você pegou o seu Celebi, não, Trevinho? É que eu pensei assim, ó! Tava no Campo Florido faz muito tempo, né? Aí eu... Por que que nunca vem o Celebi, né? Aí eu falei... Aí apareceu ele! Aí ele apareceu o seu avão! Celebi! Me concede a permissão de pegar ali no... Eu vou incluir ele! Tá! Tá bom! Obrigado! Até parece que você, Mr. Mime, vai conseguir fazer isso! Eu sou uma piada pra você, Celebi! Olha pra cara dele lá! Tá, e agora? Agora eu vou... Eu vou deschocar ele! Só tem que colocar um pouquinho aqui em cima da tocha! Pronto! Será que isso vai dar certo? Espera! Olha pra trás! Ele tem vergonha! Ah, não! Eu não posso nem olhar pra mim! Não pode! Ele tem vergonha! Ah, não! Sem dar espiadinha! Vou espiadinha! Não! Olha a espiadinha! Olha a espiadinha! Olha a espiadinha! Olha a espiadinha! Oh! 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 Oh, não! Será que é o... Minas seus? Hum... Unhê! Unhê! Pera, ele não sabe falar ainda, Trevinho! Gugudadá! Ah, não! Ele... Mas é... O senhor é seu! Você nem... Aprendi a falar! Pera! Ele aprendeu a falar com 10 segundos de vida! Ah, eu? Aprendi a falar todas as matemáticas e também todo... Todo o conhecimento do universo agora! Hum... Conhecimentos de outros tempos, conhecimentos de outras dimensões... Pelo menos eu não lembro da gente, né, viu? Pera, Wolf! Pera! Como você sabe meu nome? Não, é porque o negócio é o seguinte, né? Vou explicar! O ciclo do Arceus é o seguinte... Pra eu nunca acabar, eu pego o conhecimento meu e coloco no ovo do passado... E aí eu transporto todo o meu conhecimento pro passado e volto pro futuro, entendeu? Então, com certeza, você não lembra da gente, né? Lembro! De tudo? É, mas pera... Não, não, olha... Esse aqui não é o ano zero! Pera! Não! A gente tá em 2020! É! 2020! É um pouquinho depois só! Eu tô falando do ano do universo e não desse planeta! Não, quer dizer, dessa data daqui! Tem nada a ver com isso! Foi o Trevor! Não, não, não! O Vinho me ajudou nisso, entendeu? Não, não! Eu não ajudei não! Não, você que pegou o cérebro e foi lá, fez o Arceus nascer! Ainda bem que ele não lembra que a gente fez ele ver a Arle... Como que é o nome da mulher lá? Da Arceus lá? Não fala Arcelina! Da Arcelina falando com o Mega Mewtwo! Ah, não, vocês me lembram! Vocês acabaram de colocar na minha mente sobre a Arcelina! É, mas ainda bem que ele não lembra que a Arcelina conversou com o Mewtwo, né? Não! Você acabou de ferrar tudo! Ele tava de boa até agora! Mas ele não vai querer destruir a gente, Trevinho! Vou querer destruir vocês! Pera! Tô sentindo... Pera, existe o outro Arceus aqui! Não! Não existe, não! Ah, não! Pera! Oi! Oi! Ah, não! Como é que... Como é que a gente vai saber quem que é quem? Ah, eu sou o Arceus! Esse daqui é o pequeno Trevinho! Ah, esse aqui é o... Ah, dá pra reconhecer um pouco, Arceus! Oi, Arceus! Você não tá mais irritado com a gente, né? Eu não tô irritado com vocês, não! Não? Então tá tranquilo? Tá tão tranquilo! É, que nem aquele piano que caiu... Ah, opa! Você não pode fazer isso com a gente! Você tá entendendo, né? Eu vou! Sabe o que eu vou fazer com vocês? O que você vai fazer com a gente? Vou fazer as maiores trollagens que vocês nunca viram! Trevinho! Ah... E agora tem o meu parceiro aqui! Hã? Masterball! 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 Captura! Captura! Isso! Boa! Boa ideia! Captura de trollagem! Captura de trollagem! Trevinho! Aqui! Aqui! Agora deixa o Arceus pequenininho, que ele não tem tanta raiva da gente, Trevinho! Aí ele agora pode ficar só a bom com a gente! Verdade! Você não tem tanta raiva da gente, né? Não tem? Vamos fazer o seguinte... Só porque eu acabei de nascer... Vamos jogar alguma coisa junto... Aí depois eu fico bravo com vocês! O Trevinho é muito bom em jogos! Ofinho, tu vai me acompanhar aqui junto... Não vou! Ah, então eu vou ficar bravo com ofinho duas vezes mais! Ah, não vou! Ah, não, Trevinho! Olha onde você colocou a gente! Eu não coloquei em nenhum lugar! Tava pior antes! Tá bom! Vamos! Ó, ó, ó! Pensa comigo! Antes tava pior! Agora parece que piorou! Então não saiu de nenhum lugar, entendeu? Tá bom, Trevinho! A gente vem aqui! Vamos brincar com a Arceus! Vãi! 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 Vãi!